O quê? Não, como assim? O que você está dizendo? Eu já disse, filhote, você terá que refazer sua caçada. Eu não fiquei satisfeito com a sua caçada. Aquilo foi, digamos, medíocre. Você tem que mostrar realmente que você é digno da alcateia. Então, você irá caçar novamente e você irá bater a sua presa. Aí sim, você será digno de fazer parte dessa alcateia. Ué, olha só, mas eu caçei a criatura, como você disse. Mas por que agora você já quer voltar atrás da sua decisão? Eu estou achando que você quer comida fácil, hein? Você quer que eu vá caçar de novo para você ficar numa boa aí, não é? No quentinho, confortável. Sei não, hein? Eu não sei se eu serei um guerreiro de verdade do seu lado. Talvez você esteja só me usando. Talvez aquele lobo lá tenha um futuro melhor para mim. Eu não sei. Eu acho que o melhor mesmo é eu voltar para minha casa e tentar reescrever a minha vida de alguma forma. Filhote, você tem certeza que você irá questionar o que eu estou dizendo? Ah, qual é? Olha só, eu vou sair para caçar, mas eu não vou encontrar nada muito grande não, hein? O que aparecer será minha caça. Eu vou lá. Afinal, se eu desobedecer ele, ele pode acabar comigo facilmente. É melhor eu tomar cuidado com a minha vida até que eu consiga seguir meu rumo e ir embora. Ele está de lá me olhando. Ele continua me olhando? Sim. Olha só, parece que ele... Eu achei que ele estava vindo atrás de mim, mas ele continua lá. Bom, não tem problema. Eu vou tentar caçar alguma coisa. Vou tentar trazer logo para casa. Da última vez eu demorei muito, mas agora eu não vou demorar. Ah, esse alfa ele é muito mandão. Farejei. Até aqui não encontrei nada, mas eu estou com uma sensação muito... Muito estranha. Eu não sei bem o que está acontecendo. Eu tenho a impressão... De estar sendo seguido. Eu não sei bem... O que é que é? Vou continuar seguindo a minha vida aqui. Opa! Ei! Ué! Você está me seguindo? O que é que você está fazendo aqui, hein? Você não estava lá? Você está fazendo o que aqui? Por que você veio atrás de mim, hein? Eu não vim aqui atrás de você. Eu vim aqui atrás dele. Dele quem? Olá, filhote. Hã? Oh! Ei! Mas você se lembra de mim? Estou um pouco diferente do que da última vez que nos vimos. Mas... Quem é ele? Pense, filhote. Pense um pouquinho. Você não reconhece esse cheiro? Ele está um pouco mais fraco agora porque ele está em sua forma humana. Mas... Lembre. Usa em suas memórias que você irá se lembrar. Ah, eu não sei. Deixa eu ver. Ah, farei já. Esse cheiro. Não sei como eu quero filhote com você na minha plateia. Ainda não consigo nem identificar um cheiro. Você está muito atrasado da sua evolução. Seu alfa é fraco. O quê? O quê? Mas eu não acredito. É... É ele. É... É ele. Eu não acredito. É ele. Sim, filhote. É. Aquele alfa atrevido. Você fala demais para alguém que está invadindo o meu território. Acho que teremos que resolver isso numa luta. Se você se garante. Mas vocês... Ah, qual é? Qual é? Eita! Eles estão brigando. Oh! Eu vou te ajudar, meu alfa. Eu vou te ajudar. Não, fique de fora. Eita! Eles estão brigando para valer. Nossa! Vem aqui, seu fraco. Você fala demais. Eu invado o seu território. E ainda acabo com você. Você é fraco. O meu alfa não quer que eu ajude ele. Então o que me resta é ficar olhando mesmo. Por isso que eu não quero você em Alcateia. Quero seu filhote. Ele tem muito mais potencial do que você. Você fala demais, meu amigo. Cale sua boca e lute. Mas, olha só. Eles estão se enfrentando mesmo. Chega! Sua hora ainda não chegou, seu fraco. Alfa! Vamos acabar com ele. Vamos aproveitar. Se ele se transformar de novo, talvez a luta fique um pouco mais difícil. Vamos acabar com ele. É a nossa oportunidade. Vamos, vamos! Deixa esse fraco ir embora. Ele fala demais. Mas se se garantir, ele não se garante. Deixa ele ir. Adeus. Na hora certa, eu irei voltar. E vai por mim. Vai desejar ter me matado antes. Não, 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 não. Não, não podemos deixar ele ir. Cadê ele? Cadê ele? Volte aqui, filhote. Não adianta. Não adianta correr atrás dele. Ele fala demais. Ele fica muito se gavando. Mas ele não é de nada. Ah, eu acho que foi um erro ter deixado ele escapar. Você acha mesmo que eu ia deixar ele escapar tão facilmente assim, sem ter nenhum plano? Aquela luta não iria nos levar a nada. Acabou que nossa regeneração da forma humana é igual. Então a gente ia ficar aqui dias brigando e não levaria a lugar nenhum. Agora, temos que preparar toda a Alcateia para lutarmos e aí sim formos um ponto final nisso. Entendi. Tudo bem. Então se é para lutar, nós vamos lutar. Vamos para casa então? Sim, vamos nessa. Vamos adiantar e avisar a todos que o apocalipse está chegando. Temos que nos preparar. Isso não vai ser fácil. Mas, com a determinação correta, conseguiremos vencer isso. Tudo bem. Vamos nessa. Vamos embora. Eita, pelo que eu entendi, esse negócio não vai prestar não. Esse alfa, ele vai voltar. Ele não vai desistir de mim tão facilmente. Ah, qual é? Agora, se você sabia disso tudo, por que é que você me mandou caçar, hein? Justamente, filhote, eu mandei você caçar, porque eu sabia que ele iria logo atrás de você. Ele quer você. Ele quer você na Alcateia dele. Ele quer que você me abata e aí sim tome o meu poder, para que você se torne um alfa e vire lacaio dele. Ele não quer um beta na Alcateia dele. Ele quer um alfa. Ele quer você. Porque você irá se submeter a ele e ele irá ter o controle de vários alfas sobre sua posse. Entendi. Então ele quer que eu abata você para que eu me torne um alfa. E eu me tornando um alfa, ele quer que eu o sirva. Isso é complicado. Mas eu ainda não tenho o dom que vocês têm. Eu não tenho o dom da transformação. Eu sou apenas um lobo. Eu acho que mesmo que eu caça você, eu não me tornarei um alfa. Eu não sei como funciona isso. A mordida é um dom. Mas com ela vem as consequências. Se o seu corpo não estiver preparado, pode ser o seu fim. Então, no momento certo, você receberá a sua mordida. O sobrenatural é algo complicado. Mas tudo dará certo. Apenas confie em mim. Confie nos meus instintos. Acredite no que eu lhe falo. Quando eu mandar você fazer, faça. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou agora... Eu vou agora descansar um pouco. Afinal, não há comida, não é? Não há caça. Foi tudo parte de um teste? Não sei. Então, eu vou descansar e vou esperar até que esse outro lobisomem alfa venha até nós. Eu vou me deitar aqui e vou ver o que vai acontecer. 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000. Oi! Ei! O que você está fazendo? Eu estava apenas treinando, filhote, aquecendo os músculos, para o que virá em breve. Eu, hein? Esses humanos são estranhos. Faz mais mil dessas aí que é bom, né? Eu vou dormir, tá? Você me acordou com essa barulheira? Ainda bem que aquela barulheira parou. Deixa eu abrir os olhos. É... Aqui está bem aconchegante. O que está acontecendo aqui? Bom, é melhor eu ir ver. Oi! Oi, estão todos aqui? Sim, filhote. Já estamos todos preparados. Os batedores nos avisaram que eles entraram novamente no nosso território. Agora, é questão de tempo para chegar até aqui. A luta será feia. Então, é melhor você se proteger. Ah... Mas eu vou ajudar vocês. Eu consigo ajudar. Eu posso ajudar? Filhote, se nós todos juntos não conseguimos derrotá-lo, não é a sua ajuda que irá fazer a diferença que irá fazer derrotar-nos dele. Se, em todos os casos, uma mordida dele pode ser fatal para você, poderá trazer, serve os pinhos. Então, o melhor a se fazer é você ficar dentro da base, protegido. Ah, entendi. Então, o que me resta é ficar daqui assistindo mesmo, não é? Não! Fique dentro da base. A qualquer coisa, você feche as portas e fique ali dentro. Tudo bem. Tudo bem. O sol já está nascendo. Olha! Olha só! Ele está ali! Ele está ali! Ei! Olá! Vejo que a família está toda reunida. Só me aguardando. O que você quer? Por que veio até aqui? Vá pra dentro, filhote. Sim, estávamos te aguardando. Aguardando para travar as presas em você. Coitado! Siga o poder de um alfa dos alfas. Filhote, vá pra dentro agora! Oh! Oh! O que é isso? O que é isso? Ai! Não! Ai, é melhor... Melhor ficar... Olha só! Em plena luz do dia! Como que ele... Como que ele atingiu essa forma! Ah, não! A minha alcateia não terá chances! Olha o tamanho dele! Ah, e agora o que eu faço? Ele diz que se eu intervir, uma mordida pode me fazer muito mal. Eu posso acabar morrendo. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que fazer. Olha o tamanho dele. Olha essa forma! Olha! Ele falou que é o alfa dos alfas. Ele é muito forte! Ah, olha isso! Olha a velocidade dele! Ah, e agora? Eu tenho que achar o meio de intervir. Senão eu estarei frito. Se meu alfa morrer, eu terei que servir esse lobisomem horrendo. Ah, não! Não! Um deles caiu! Ei! Se levante, por favor! Se levante! Não! Não! Não, não, não! Todos eles dormiram! Figote! Se você não vir agora, eu irei acabar com todos eles! Apareça! Estou aqui! Calma! Calma! Por favor, não me machuque! Ah! O que você quer de mim? O que você quer de mim? Eu quero você, filhante! Eu quero você! Você irá vir comigo agora! Mas antes, você irá rasgar a garganta do seu alfa! Venha cá comigo! Vamos! Ai! E agora? O que eu faço? Se eu não obedecer a ele, eu estarei frito! E agora? Eu não sei mais o que fazer da minha vida! Se eu não obedecer? Se eu não fizer o que ele quer agora? Será o meu fim! Mas eu não posso fazer isso! Eu não posso fazer isso! Você não tem escolha! Não! Pare! Pare! Por favor, pare! Não faça isso! Não faça isso! Por favor! Não faça isso! Isso não há outra forma de negociar! Se você não rasgar a garganta dele, eu mesmo rasgo! Então, independente da sua escolha, ele irá morrer! Não! Não! Não sei o que fazer! Eu acho que agora... É o meu fim! Não, não sei o que fazer!